Opa, olhei, 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 vou entrar dentro da casa, eu vou entrar dentro da casa. E o tiro é onde? O tiro é onde? Abre a porta, abre a porta da casa, eu não consigo, ah mano, eu não consigo entrar. Onde é que foi o tiro? Foi aqui na bica. Bora lá, bora lá. Entrei. Bora lá. Ah, meu jogo vai crachar, meu jogo crachou. Ah, caraca. Bora lá, bora lá, me deres, bora lá. Olha lá o cara, olha lá o cara. Cadê, cadê? Cadê? Meu jogo crachou. Ah, eu morri. Morri. Ah, meu jogo crachou. Cadê o Anteque, cadê você? Eu tô casado, eu tô indo na bica já. Ai, 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 ai. Ele tá aqui dentro de alguma casa. Morri. Tem um cara aqui na bica, ele tá aqui na bica. Eita. 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 Matei o cara. Matou? Tem um na rua, tem um na rua. Tem toda a gente na rua, quem é? Sou eu aqui. Não, o outro ali com machado. Ai, Trini, te cheguei ali. Cadê o cara? Valeu, gente, depois eu saí aqui. Tchau, tchau. Trini, cadê? Cadê o cara, Matem? O que eu matei é ali atrás, ao pé da bica. Não, tem mais um. É, agora eu não tô a ver o cara. Eu já não tenho bala, cara. Tá, tem mais um morto ali. Aqui tá um morto. Tá, o bica tá... Ai, eu tirei a mim. Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo, pô. Também não tô vendo. Caralho, cadê o cara, mano? Ah, tá aqui, tá aqui. Ah, cresceu. Travou o jogo, cara. Cadê, cadê? Onde ele tá? Travou. Tá aí, tá aí do lado, tá aí do lado. Ah. Volta a onde? Naquela casinha aí, pequenina. O que é, cara? Na casinha pequena, tem um monte de janela? Na casa vermelha, na casa vermelha, na casa vermelha, tá aí aqui. É, eu já não tenho bala. Matei dois. Tá aí, tô com bala, vou matar ele. Tá entrando aí. Quem tá recarregando? Não sou eu. É, então é dentro da casa vermelha. Ah, eu não tenho mais bala, cara. Tenho que pegar uma arma aqui. Eu tô aqui no hotel. Não tem de casa vermelha. Eu tenho que pegar uma arma aqui do cara que tá aqui, amor. Pega aí, pega aí. Tenho a SKS do... Do móveis. O cara saiu da casa vermelha. Nossa. Pluguei. Quero vocês. Eu tô notando a frente da casa vermelha. É muita raiva, esse zero de FPS cravado. Tá. Alguém morreu dentro da casa. Quem é que tá atirando? Matei um, matei um. Boa. Matei um. Na casa vermelha, na casa vermelha. Tenho que pegar a minha óbua pra aqui, cara. Tem alguém entrando na casa vermelha, que é pronto. Eu não fui. Sem calça, tu sem calça também. Então é nosso. Sem calça é nosso. Eu vou entrar aí também. Mas eu perguntei, quem é? Caraca, eu tenho que matar os zumbis aqui, cara. Ah, a arma tá bugada. Muito bom. Pega a SKS do gol. Quem tá na casa vermelha? Quem tá na casa vermelha? Ninguém aí, não sei, cara. Não sou eu. Onde vocês estão? Eu tô no hotel, frente da casa vermelha e verde. Um cara sem calça, dígito. Onde você está? Eu tô matando zumbis aqui. Onde você tá, Teg? Praja do hotel. O hotel. O hotel, só há um hotel. Ah, tô eu aqui. Não, tem mais um hotel. Quem morreu aqui, de Guilherme? Aonde? De um chester. Aonde? Opa. Ai, ai. Esqueci. Morreu. E aí. Tava pegando uma... Pode ter que ter uma moeda também. Tô parado. Tava pegado, cara. Aqui não é subindo a casa vermelha. Não, aqui é o outro onde eu tô. Eu, 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 eu. Ai, caralho. Deixa eu ver se...